Aqui no Jornal da Manhã, ao vivo, direto de São Paulo, a Soraya Lawand vai contar pra gente como a oposição em São Paulo quer impedir a venda da Sabesp, a privatização da maior companhia de água e esgoto do país. Soraya. Colombo, essa iniciativa partiu dos diretórios estaduais do PT, do PCdoB e também do PSOL, que questionam a legitimidade do processo que foi aprovado aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que autoriza a capital a conceder os serviços de água e de esgoto à Sabesp se ela for privatizada. Essa ação que foi protocolada no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, chamada de ADI, porque é a ação direta de inconstitucionalidade, afirma que o trâmite aqui no processo na Câmara dos Vereadores foi conturbado e acelerado e invabilizou a efetiva participação popular. Então, o que os partidos argumentam é que não houve audiências públicas suficientes para debater o projeto. De acordo com o cronograma da Câmara, sete audiências públicas foram realizadas para discutir o projeto. No entanto, a ação aponta que a bancada da oposição, a condução dessas audiências foi meramente protocolar, com intervalos de poucos dias entre uma e outra, o que impossibilitou, segundo a oposição, a avaliação dos munícipes sobre o texto e também a apresentação de sugestões. A ação também questiona a apresentação de um laudo de impacto orçamentário e financeiro do projeto para a capital, que a base afirma, sim, ter protocolado. A gente retoma e lembra que em 2 de maio o projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal, com 37 votos favoráveis e 17 contrários, e depois, em poucos minutos, o texto já havia sido sancionado pelo prefeito aqui da cidade, Ricardo Nunes. Segundo o pedido liminar, essa condução no processo da Câmara, então, como eu disse, inviabilizou a efetiva participação popular. O texto apresentado em 18 de março e aí, em menos de dois meses, sancionado. As legendas de oposição querem agora que essa votação seja declarada inválida e, portanto, impedir que o contrato seja firmado com a empresa.